Na porta do teatro, espera e muita expectativa dos participantes. São poucos cursos de musical na cidade, então a gente fica bem ansioso e espera que seja um curso bom. A oficina do espetáculo New York, New York, realizada de graça para atores, bailarinos, músicos, atraiu muita gente ao Teatro Rondon Pacheco de Uberlândia. Na plateia, atenção máxima do público aprendiz, as palavras e dicas da atriz e cantora Beatriz Lutti, de São Paulo. Primeiro a gente conhece a história, a história faz com que a gente conhece os compositores. Conhecendo os compositores a gente conhece os estilos, as categorias de musical e por isso a gente conta que a história é só nossa, ninguém faz. Ensinamentos que representam muito para quem faz do palco do teatro uma extensão da própria vida. No geral, a parte prática é para mostrar para eles a história do teatro musical e a técnica que eu trouxe para o Brasil. Chama Acting the Song. É uma técnica inédita. Eu trouxe de Nova York e eu vou meio que mostrar os métodos, a forma como a técnica é conduzida, através de subtexto. Para que eles entendam que mais importante do que a gente ter cantores e bailarinos no palco do teatro musical, todos, independente de eu ter mais experiência na dança, eu tenho mais experiência no canto, a base do teatro musical é o teatro. Cem vagas são oferecidas durante o curso e quatro pessoas serão escolhidas para atuar no palco no espetáculo New York, New York, que será apresentado em Uberlândia entre os dias 3 e 6 de outubro. Uma oportunidade de aprendizado para quem gosta de grandes musicais e espetáculos artísticos culturais. É uma trilha sonora inacreditável. A gente tem uma big band de verdade no palco. Eles não estão escondidos em momento algum. Todas as pessoas veem eles tocando ao vivo. São 14 músicos selecionadíssimos, que têm muita integração com o elenco, porque a gente tem inclusive cenas com eles. Eles são parte atuante do espetáculo. Eles não só tocam a música, como eles também interpretam cenas junto com a gente. É uma trilha sonora linda, uma história gostosa, cenas divertidas. Eu faço a parte cômica do espetáculo. Então, para mim, é sempre uma festa. É muito bom, é muito bom. Então, vamos lá.